Gente, dando continuidade, então, ao nascimento dos pintinhos, óbvio que eu intercedi mais um pouquinho. Então, esse aqui, ó, como eu vi que ele já tava com o biquinho de fora, então eu, com muita cautela, tirei o restante da casca, tô mexendo o menos possível. Agora eles estão dando uma dormidinha e já vi que esse processo é lento, talvez só hoje à tarde eles estejam em condições limpas. Eu quero que eles consigam nascer sem precisar de muita ajuda, como precisou de ontem, tá bom? Então, por enquanto, este aqui, esses dois, eu tô na observação e eu vou mostrar pra vocês agora onde está o pintinho que eu fiz o parto ontem, junto com meu filho. E que ele amanheceu aqui muito esperto e é onde eu vou colocar esses dois quando tiverem imperfeitas condições, sequinhos. Então, aqui tem uma caixa que eu deixou suavemente, olha lá, olha lá o pio, ei safado! Então, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem uma caixa, então, com uma lâmpada, a lâmpada tá no alto. Aqui seria o potinho de ração, mas o pio, pra variar, já derrubou tudo por aqui, que é um potinho de água que eu troco cinco vezes ao dia. E essa água aqui é um pote bem alto, parece sujo, mas eu tenho que colocar a amarela por baixo, tá? Bem alto, proporcionalmente falando ao pintinho, que é uma água que eu preciso manter aqui, sempre limpa, é óbvio, pra garantir a umidade do ar. Então, este aqui é o nosso príncipe de ontem, que conseguimos intervir e fazer o parto, tirá-lo, e ele tá super esperto, aguardando a vinda dos irmãozinhos, tá? Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Aqui do lado, ó, só pra vocês terem uma ideia, também tem um furo dentro da caixa, pra ventilação. Aqui em cima a tampa não é completamente fechada, eu só cubro um pouco com a cartolina, tá? Então, o pio está aguardando estes irmãozinhos aqui, que se Deus quiser, e em breve farão companhia pro pintinho que nasceu ontem. Então, logo mais eu dou resposta a vocês e vão acompanhando. Beijo, gente, até daqui a pouco. Tchau!